O Jetta agora entrou na mais rascada boa aqui, hein? Rapaziada, se não curtir essa nova série já saiu um episódio Onde a gente mostra mais detalhes de cada carro que tá correndo e mais corridas de cada carro Se você gostou deixa aquele like, todo dia tem vídeo novo, são dois vídeos por dia Se inscreve aí no canal porque mano, tem muita acelera aqui, obviamente na pista Tamo junto e bora pro vídeo Tchau 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 Desculpa, mulheres, mas mano, não tem perfume melhor do que esse, que perfume maravilhoso. Esse cheiro de perna queimada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valei uns 50, o que carro é esse? É um DOJER É um DOJER Perguntei que carro, não perguntei a um fabricante Ah, mas se puder, já é alguma coisa, sei lá. É um CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Caralho, mano. Estilo Mad Max, tá ligado? Bruto E aí, chefe, beleza, irmão? De boa, mano. Qual o seu nome? Beleza, meu nome é Felipe, cara. Felipe, vamos lá, qual é o seu carro? Eu tô com um Passat 2012 O que tem de preparação dele? Cara, hoje ele tá só com filtro Inbox A gente vai dar uma mexidinha no remap dele Deixar pelo menos no estágio 2 aí, fazer um downpipezinho Agora ele tá com quantos cavalos o seu carro? Tá com 200 e... É 211 original, né? Tá com um filtro Inbox Deve estar com uns 215 por aí Legal. Roda, suspensão, o que você tem? Aqui eu tô com as 18 Pneu 225 40 E as rodas do CC, né? Qual a expectativa da pista hoje que você quer fazer? Cara, eu quero ver se eu virei pelo menos um 9.5 9.5, 9.7, por aí Você tem alguma coisa que eu virei pelo seu carro? Você quer fazer alguma coisa ainda? Não, cara, é só isso mesmo que eu falei É só o remapzinho Deixar no estágio 1 em 2 e tá de boa tamanho Quantos cavalos você quer deixar nele ainda? Eu quero deixar aqui com uns 270 cavalos Cara, pra vir pra arrancada e voltar pra praia É, pra dar pra fazer tudo, né? Aí sim Obrigadão Boa sorte, hein, velho Satisfação, hein? Valeu, valeu E aí Música Música Opa, beleza, prazer, eu sou o Lucas Lucas, vamos lá, qual é o seu carro, Lucas? Meu carro é um Jetta 2012 Tá com um Stage 2 No E70 Tá com 300 cavalos de motor e 270 de roda Caramba, aí sim, tá uma nave E como é que tá o chão hoje? Tá colando bem? Tá tracionando legal? Tá, tá, tá legal, dá pra brincar legal aqui Bora o Dom Pipe 3 polegadas Que vai fazer um barulhinho gostoso, né? Onde você preparou o seu carro? Na Tesoto, é lá em Salto, Itú Recomendo, recomendo Quem quiser ir lá, o cara é gente boa Qual foi o seu maior tempo até agora? Olha, eu vi da outra vez, eu fiz 9.8 Dessa vez que tô vindo agora, eu fiz 9.4 Tô tentando melhorar ainda mais Meu objetivo é 8.5 Aí sim, hein? Você pretende mexer mais no seu carro? Aumentar a cavalaria? Pretendo, pretendo ir pra Stage 3 Trocar uma turbina, colocar uma maior Trocar a pomba da alta e vamos ver o que vai dar Meu objetivo é chegar a 400 Deixa eu falar, é seu arqui-inimigo ali? Como é que é? Sei lá, é meu primo Nós tava tentando ver o que a gente consegue fazer aí Caramba E tem mais um pessoal lá Tem mais um Jetta, que é meu primo Que a gente vai puxar também E um Passat CC Caramba, hein? Tem essa família inteira? É, família inteira pra gente brincar um pouco aí Mas vai pegar geral hoje aqui, hein? Geral Quero levar geral no bolso As rodas tá com... No original Só tá com a mola esportiva da Ibex Só Tem nada de... A calibragem dos pneus que você tá usando? Cara, quem fez isso foi meu mecânico Que é a Gcar Ah, entendeu? Legal, viu? Bom, e aí você veio pra arrancada hoje Daqui volta pra praia? Pretendo Comemorar lá na praia, né? Bom, quem perder, paga a carne Paga a carne Valeu, brigadão, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Da moral, esse Camaro tá rasgando hoje, velho, tá rasgando, tá mandando muito, e é conversível ainda, imagina, da Benga tomando um ventinho na testa, que da hora. O cara do Voyage falou que tá sem primeira. Você acha que leva? Oxe, lá precisa, é ré e segunda. Parabéns. Vamos lá. 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 Sim Transcrição e Legendas Pedro Negri